Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de quinta-feira, mercado brigando muito, a XRP parada nos 42 centavos e hoje saiu uma notícia não muito atrativa para a XRP, pode ser que o processo não acabe esse ano só em 2024 e isso já gera aquela expectativa o que? Vendedora pessoal, isso mesmo, até porque a gente não vai ter aquela explosão de alta que todo mundo estava esperando após o fim do processo. Em notícias aqui do U2day, o Ripple vs CERC terminará no próximo mês, o advogado reage a previsão e fala que isso pode acontecer no terceiro trimestre, mas provavelmente será em 2024. Foram as declarações do Bill Morgan, advogado pro cripto e do Gallinghouse, que é o CEO da XRP. Então a gente tem aí uma XRP que pode ainda ter mais um ano e meio, essa confusão do processo que ela está com a SEC. Enquanto isso a gente vê o preço estacionado nos 42 centavos, nem se desenvolve pra alta, nem se desenvolve pra baixa. A gente vê ela brigando aí com a capitalização de mercado de 22 bilhões de dólares, o volume diz 1 bilhão de dólares. Se você gosta desse conteúdo, já aproveita, já deixa o like, já torne-se inscrito aqui do canal. Se você quiser ser um membro, vai ser bem-vindo à minha comunidade. Lembre-se que nada que eu falar aqui é recomendação de compra ou de venda. XRP brigando com o preço nos 42 centavos de dólar, pode ser que a gente veja ainda uma queda um pouco maior, caso a XRP perca a média de 200 e essa linha de tendência de alta a curto prazo, desde o fundo dos 30 centavos. Não pode ser que se perdermos essa região de preço aqui, pessoal, ele tem suporte, média móvel, a gente veja o preço trabalhando aqui os 35 e até mesmo trabalhando os 30 centavos para o futuro. Se você olha para a XRP no semanal, você vê aí uma possível tendência de baixa, tá? Se formando em um possível pivôzinho que pode dar boom no futuro, tá? Um pivôzinho que pode elevar o preço novamente aos 53 centavos. Mas eu só acredito nisso se entrar força compradora do Bitcoin no Bitcoin. Bitcoin volta a subir, puxando o mercado de criptomoedas para alta. A gente tem aí uma possível alta do mercado, um possível teste de médias móveis, possível teste de suporte para depois uma nova alta. Mercado com a expectativa do fim do processo. Agora a gente tem aí meio que uma diretriz entre o final do ano e 2024. Então a gente tem que se agarrar ao que nós temos no momento. O que nós temos é o que? MACD indo para um cruzamento para baixo, RSI apontando para baixo, estocástico apontando para baixo no semanal para uma tendência de queda. Se você olha no diário, mesma coisa, estocástico, RSI e MACD apontando para baixo, tá? O que eu faria nesse momento? Nada, pessoal. Nem entraria comprado em XRP, nem vou vender, tá? Nem vou entrar vendido. Uma venda aqui é muito perigosa. A venda deveria ter sido feita aqui, com stop aqui em cima, ou aqui, com stop aqui em cima. Ou você aqui está no meio do caminho e fica muito perigoso em você tomar aqui um revés para uma alta. E se a venda der certo aqui, você pode ganhar muito dinheiro. Mas eu não trabalharia nem na ponta compradora, nem na ponta vendedora para a XRP. Ficaria esperando o mercado se posicionar. E isso pode, essa espera da SEC aí, do processo, enquanto essas médias móveis começam a cruzar todas para baixo, isso pode imprimir pressão vendedora e a XRP cair um pouco mais. E se o Bitcoin cair para os 20 mil, ela pode cair junto lá para os 30 centavos de dólar. Então, muito cuidado, porque a tendência para a XRP vai ser uma tendência de baixa, meus amigos. Sem muitas expectativas para altas explosivas do momento. Eu sou o Raul Maros, se você gostou do meu conteúdo, aproveita, deixa um like e torne-se inscrito aqui do canal. Lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Se quiser ser um membro do canal, aproveite. Isso ajuda muito o crescimento e desenvolvimento do meu canal. Aquele abraço para vocês, até a próxima e foi.